Rádio Brasil Estadão, direto da Praia do Forno. É esse vermelho aqui, é desse vermelho que nós vamos falar agora. Vermelho do hidrante vermelho do combate ao desperdício. O hidrante gasta água para apagar incêndio. Duas coisas que não podem acontecer. Alguém tem que evitar o incêndio para não gastar água, que é o bem maior dessa nossa, diríamos assim, sustentabilidade, né? Da sua ecologia. Então, o professor Combate, ele está aí para combater o desperdício. Nós desperdiçamos muito, né? Frutas, legumes, comida, tijolo, cimento nas obras, muita coisa, combustível. É muito importante a gente combater esse desperdício. Mas mais importante do que todos esses desperdícios juntos é o desperdício da falta de participação das pessoas no processo. Essa educação combalida brasileira, que prioriza ainda uma educação tecnicista, que não deu passo para alfabetizar comportamento, e por isso temos esse comportamento completamente, diríamos assim, fraco do cidadão brasileiro. Nós não temos democracia porque nós não temos povo educado para que essa democracia seja assumida por cada povo, cada pessoa desse povo, porque a gente sabe que democracia é o sistema de governo, né? Que a força desse sistema de governo, ele emana do povo. Mas se você não tem um povo educado, você não pode falar em democracia. Nossa democracia é entre aspas. Então, professor Combate está aí para combater o desperdício. direto da praia do forno, saindo o professor Combate, aquele hidrante vermelho paradoxal, que gasta água para apagar incêndio.